Pelo menos 11 pessoas e uma empresa terão sido burladas por uma mulher de 25 anos, entretanto detida pela PJ. Os crimes terão rendido à empresária perto de 2 milhões de euros. O esquema para obter dinheiro passaria por supostos investimentos na área da saúde mental. A Polícia Judiciária acredita que a mulher de 25 anos se apoderou exatamente de 1 milhão 720 mil euros de forma ilícita. Através de burlas a pelo menos 11 pessoas e uma empresa. Segundo a Diretoria do Norte da PJ, os crimes foram cometidos entre 2019 e 2021, ou seja, durante o período pandémico. A arcoída é, de acordo com a PJ, uma empresária residente no Distrito do Porto. Indiciada por crimes de burla qualificada e falsificação do documento, aguarda agora a medida de coação que o Tribunal de Instrução Criminal lhe decidir aplicar depois do primeiro interrogatório judicial.